Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que sim, Jova aqui, hoje a gente vem com notícias aqui, tá? Vamos falar do Rogério Senna aí, vamos falar de Igor Rabelo, vamos falar do Muricy, vamos falar também do Marquinhos aí que pode receber uma proposta do futebol inglês, tá? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês antes de tudo aqui. Parece que é o Rafinha motorista aqui, né? Não sei se o outro Reinaldo, se é um acompanhante do Rafinha, tá aí, ó. Parece o Reinaldo a pessoa, né? Mas eu não sei, não tenho certeza, tá? Enfim, o que eu quero dizer com isso, tá? A felicidade tá correndo um show, tá lá, né? Beleza, não tem nada contra isso, todo mundo tem que ser feliz, merece, todo mundo merece ser feliz, beleza? Beleza. Só que eu, 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 eu falo uma coisa, esses caras tem que ter responsabilidade e a ciência, né? E a vergonha na cara de classificar o time na quinta, porque é que eu falo pra vocês, tá? Quem sente derrotas do time, mau momento, somos nós torcedores, tá? Não é esse tipo de, não é jogador, esse jogador não sente porra nenhuma, porque eles estão recebendo os 200, 300, 400, 500, 600, 700 mil na conta deles, né? Vocês acham que é o Reinaldo? Deixa nos comentários aí, tá, galera? Enfim. Não tem nada contra isso, o cara ser feliz em momento de folga dele, tem que ser mais, tem mais que ser feliz mesmo, beleza? Só que esses caras aí, ó, eles tem que ter ciência da importância deles classificar o São Paulo na quinta-feira. Bom, hoje a gente fala mais sobre isso, tá bom? Deixa o like no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, que é muito importante a opinião de vocês, tô deixando fixado aí o link da parceira 1xbet, mais o código promocional do Jova, tá? Estou fazendo minhas apostas aí no Campeonato Brasileiro, nas ligas europeias, La Liga, Cáutio, Premier League, além da Liga dos Campeões e Playoffs da NBA, tá bom? 1xbet, primeiro comentário fixado. É, por onde a gente começa aqui? Vamos continuar esse assunto do Rafinha aí, né? Desse vídeo aí? Parece que a felicidade tá correndo solta lá, né? Beleza. Só que queremos um time que tenha vergonha na cara, que não faça o que fizeram contra o Fortaleza, tá? Andando pra ir cobrar um escanteio, goleiro não fazendo cedo, empatando o jogo, porque quinta-feira ou ganha ou não classifica, tá? Vou repetir aqui, São Paulo e Juventude na quinta-feira e Barueri. Ou ganha ou não classifica. Então, tomem vergonha na cara, tenha ciência da importância que é esse jogo para a torcida do São Paulo, para a instituição que vale muita grana, né? Passar de fase vai valer mais de 3 milhões de reais. Fora a questão do torcedor que almeja, que almeja sim ganhar um título esse ano, tá, Rogério? Se você chega no São Paulo e você não acredita em título, você fica desmotivando o torcedor a tentar tirar as expectativas do torcedor com relação ao título, então o seu lugar não é aí, né? Porque essas desculpas suas esfarrapadas nas coletivas já tá enchendo o saco, tá? Isso pra mim tirar a responsabilidade das costas, da carcunda, tá? Porque a partir do momento que você aceita um desafio de voltar pro São Paulo, saiba que aqui tem que ser campeão. Não me venha falar de quinto, sexto lugar, não me venha tirar a expectativa minha como torcedor, que eu acompanho o São Paulo com a esperança que esses caras tenham vergonha na cara e conquiste algo pelo São Paulo. Eu, como torcedor, não aceito vir um treinador, um jogador, falar que um sexto, um sétimo lugar está bom, não. Bom, caralho! E outra coisa, eu sei que o São Paulo não é nem sombra daquele São Paulo do Tele, mas a camisa do São Paulo é imensa. Aqui a gente não aceita quinto, sexto lugar, não, tá? Então pode fazer festa o Rafinha aí, todo mundo, só que quinta-feira tem um vergonha na cara e classifiquem o tipo. Por que você está falando isso, João? Você não está confiante? Então eu estou confiante, porque não é mais que obrigação de esses caras classificar, tá? Só que eu tenho um pé atrás dos últimos anos aí. 2016 a gente foi eliminado pelo mesmo Juventude, tá? Na Copa do Brasil. Então, tem que ter postura! Quinta-feira os jogadores têm que ter postura, eu acho que vão ter postura, porque vai ter 30 mil São Paulinos incentivando, mandando esses caras irem pra cima do Juventude. Porque se é fora de casa, meu amigo, a gente já viu que a postura desses jogadores do São Paulo fora de casa, é a postura de covardes que entram pra empatar jogo, que o jogo tá empatado e não tem pressa pra buscar o gol da vitória. Essa é a postura desses caras fora de casa. Então pode fazer a ferra aí, a putaria que for, mas seguinte, quinta-feira classifica o time. Não é mais do que a obrigação classificar. Bom, vamos lá, galera. O que que é essa questão aí? O Muricy falou um pouco daquele caso do Jorge Jesus, né? Falou que é trairaja a questão do Jesus lá com o Paulo, acho que é Paulo Souza, né? O treinador atual do Flamengo lá. Enfim, cara, já... Não sei o que o Muricy tá comentando isso. Tem que comentar coisa do São Paulo. É, o que tá acontecendo no São Paulo aí. Ô, Muricy, uma pergunta do Jovo aqui pra você. O Rogério aceita a sugestão sua? Um exemplo, né? Que você vivia falando nas coletivas que o Crespo gostava de ouvir, né? O Crespo era humilde, ouvia... Escutava. O Rogério é a mesma coisa, Muricy? Ô, se eu pudesse entrevistar você, Muricy, eu ia te perguntar isso. Mas a gente vê que é difícil alguém ter cuião pra perguntar essas coisas, né? Mas eu tenho resposta, tá, Muricy? Eu sei que o Rogério não ouve ninguém. Porque o orgulho do Rogério é tão grande. Ele acha que ele já sabe tudo. Ele não vai dar ouvidos nem a você aí. E a teimosia dele vai continuar aí. Bom, olha só, falando em Rogério, que absurdo. Aqui é absurdo, né? O do STJD. Rogério será julgado pela expulsão dele, né? Foi no jogo anterior ao jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos foi o auxiliar, né? Puta, tô tão ruim da memória hoje. Eu sei que o Rogério foi expulso antes do jogo contra o Santos, né? No jogo anterior e... Foi em Caxias do Sul? Eu acho que foi em Caxias, cara, pela Copa do Brasil, se não me engano. Deixa nos comentários aí, galera. Eu tô fudido da memória hoje aqui, tá? Tô com a memória zoada. Aí o STJD vai julgar. Ele pode pegar 16 jogos de gancho. Que porra, né, cara? Aí não foi para tanto também, né, STJD? Puta que eu pariu, hein, mano? Caralho, mano. 16 jogos? Caralho, mano. Caso ele seja, logicamente, né? Punido aí. A punição pode chegar a 16 jogos. Um absurdo. Eu acho que não foi para tanto, cara. Pelo amor de Deus, né? Aqueles merdas, aquela arbitragem vagabunda, sem vergonha lá. Que nos prejudicou aquele jogo, por sinal, né? Bom, enfim. Torcemos para que isso não aconteça, né? Galera, sobre saída aí. Marquinhos. Tá? Surgiu um boato bem forte aí que o futebol não tem proposta, não tem nada ainda. Não é que o futebol inglês está de olho no Marquinhos. Será que é verdade isso mesmo? E só lembrar que o Marquinhos é um dos poucos jogadores velozes que a gente tem no elenco aí, né? Mesmo assim, o Rogério não pôs ele para jogar, né? Porque o Rogério prefere... É, barril de chavo de oito. O Rogério prefere o Éder. Mas, enfim. Aí eu pergunto, cadê a proposta do Igor Gomes, do Nestor, né, cara? Aí já é mais difícil chegar, né? Ainda mais o Nestor andando para bater escanteio, né? Querendo cobrar todas as bolas paradas, não acerta uma porra, dá um cruzamento. O Igor Gomes, sejamos justos. Ele está de uns três jogos para cá, três, quatro jogos, ele está bem, o Igor Gomes. A gente tem que ser justo. Melhorou bastante o futebol dele. Deu até uma assistência depois de 500 jogos aí. Ele deu uma assistência, né? Fez um gol também na Sul-Americana. Está evoluindo aí, novamente, o Igor Gomes, né? Só que a gente vê uns jogadores aí que o futebol está sumindo. Caso do Nestor, né? Mas pode ficar tranquilo, Nestor. O Rogério não vai te tirar, não, aí. Porque o Rogério tem os... Os intocáveis do Rogério que ele não mexe. Galera, ó. Se falou muito de Lucas Moura, etc. O Lucas Moura é o seguinte, galera. Tem contrato até meados de 2024 com o Tottenham, né? Então, é impossível o Tottenham liberar ali de graça para o São Paulo agora. Ainda bancar o resto do salário dele até o término do contrato dele. Esqueça. Disso da cabeça de Lucas Moura aí, tá? Ele vai voltar para o São Paulo um dia? Lógico que vai. Mas depois que ele tiver com o contrato se encerrando lá com o Tottenham. Seria um excelente jogador? Nossa, cara. Isso daí faria toda a diferença, né? O jogador veloz que o Rogério precisa, jogador decisivo. Mas é aquela também, né? O Rogério ia falar para ele. Lucas, Lucas, eu quero que você volte para marcar o lateral. Ô, Lucas, você está vendo o Nino Paraíba? Você tem que voltar para marcar o Nino Paraíba. Ô, Lucas Moura, está vendo a Tamigrete lá? Você tem que voltar para marcar a Tamigrete aqui, tá? Você tem que recompor e marcar a Tamigrete. Ô, Lucas Moura, você tem que voltar para marcar o Marcos Rocha. Fazer a recomposição, tá? Depois você pensa no ataque. Primeira defesa. Eu tenho certeza que o Rogério ia pedir isso até para o Lucas Moura, tá? Ia jogar, logicamente, ia entrar de titular aí nos primeiros jogos aí. Mas se ele não fizer o que o Rogério pede, dois, três jogos estava lá. Estaria lá o Lucas Moura no banco do... É, o Chavo deu oito aí, né? Enquanto o Rogério não tirasse as coisas à cabeça aí, cara, essa frescura aí que o meio articulador e que o segundo atacante tem que voltar... Aliás, até o centroavante do time, ele gosta que volta para marcar, né? Ele aprendeu com o Parreira, com o Ney Franco, com esses caras aí, infelizmente. O cara que passou na mão de Telê, Muricy, Altoore. Aprender com quem não deveria ter prendido, né? E eu torço pra cacete pra ele dar certo aí, hein? Torço, cara. Pela história que ele tem no clube como jogador. Mas aqui eu não vou me omitir, você entendeu? Não é porque é ídolo que eu vou assentar tudo aí, né? Ver o time uma bagunça, um catado em campo. Eu vou ficar quieto porque ele é ídolo como jogador. Eu sei que você parou as coisas. Jogador na história do São Paulo, lá no topo. Treinador, tá lá na rabeira ainda. Ele tem que subir as escadarias ainda. Falando em jogador aí também, um jogador que esse o São Paulo pode acertar agora no meio do ano é o Igor Rabelo, zagueiro do Atlético, não tá sendo aproveitado mais no Atlético, né? Já teve conversas com o São Paulo aí, salário, essas coisas acertadas. Falta ele conseguir a liberação com o Atlético lá pra assinar com o São Paulo no meio do ano. Pô, a gente já tá 10 de maio aqui, gente. Um mês e meio, dois meses. Aí ele pode tá vestindo a camisa do São Paulo, né? Aí eu já sei que o Rogério vai botar no banco. O Rogério deve colocar o Arboleda no banco e a zaga do Rogério ser Diego Costa e Igor Rabelo. Você quer postar comigo? Anota hoje que eu tô falando aqui, ó. Dia 10 e o 5. Tá bom? Deixa o comentário de vocês que é muito importante. Se inscreva no canal. Amanhã a gente faz um pré-jogo de São Paulo em Juventude. Tá bom? Ótima noite. Tamo junto é nóis e salve!